Queria saber se a lua vai subir esta noite e tu a vais ver, daí Queria-te dar, queria-te dar este luar, te mostrar que estou aqui Porque ao ver este luar, me faz querer viajar, me faz querer ter-te aqui comigo É contigo que eu quero estar É contigo que eu quero estar Queria saber se a lua vez mais serei feliz Queria saber se a lua vai subir este luar, me faz querer ter-te aqui comigo E a ser feliz contigo aqui Contigo que eu quero estar Até ao fim Pergunto à lua quem for Quem se levou daqui quem for Pergunto à lua quem for Quem se levou daqui quem for Ela subiu, não subiu Ficou sem luz e deixou de rir E eu fiquei aqui E até ao fim do mundo O que eu estou a cantar Foi Aquele sumiso que me ajudava E se eu queres tu Eu quero te Pergunto à lua quem for Quem se levou daqui quem for Pergunto à lua quem for Quem se levou daqui quem for Pergunto à lua quem for Quem se levou daqui quem for Pergunto à lua quem for Que se levou daqui quem for Pergunto à lua quem for Pergunto à lua quem for Queria saber Queria saber se a lua vai subir esta noite E tu a vais ver Pergunto à lua quem for Pergunto à lua quem for Pergunto à lua quem for